Hoje a gente está aqui com duas figuras importantes no universo do mergulho aqui do Brasil. São os importadores responsáveis pela importação e distribuição das marcas mais importantes no cenário mundial do mergulho, que é a Cresce. A gente está com o Eduardo e o Luciano e eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho para a gente sobre a Cresce, a marca Cresce e sobre a importação e distribuição aqui no Brasil. Contar um pouquinho para a gente o que a gente pode esperar da Cresce, dos produtos da Cresce, da qualidade, da história da Cresce. Olá, clientes da Loja Outside, é um prazer essa visita aqui em Campos. Nós saímos de São Paulo exclusivamente para visitar a Loja Outside, tentar passar um pouco do nosso conhecimento na parte técnica dos equipamentos. Meu nome é Luciano, esse é o meu sócio Eduardo. Olá, professor Eduardo, nós somos representantes da Cresce no Brasil há 10 anos e trabalhamos já no ramo de mergulho há 25 anos com importação e distribuição de equipamentos de mergulho, natação e pesca submarina para todo o Brasil. A Cresce é uma marca famosa, uma das maiores marcas do mundo. Este ano ela completa 70 anos de existência, com fabricação própria dos equipamentos. 80% dos equipamentos são fabricados na Itália, na cidade de Gênova. E a Cresce hoje é uma marca responsável pela distribuição em 190 países. É uma marca muito completa, ela começa desde a linha básica até a uma linha profissional, passando pelas categorias mergulho livre, snorkeling, natação e mergulho autônomo, com algumas subcategorias como a pesca submarina e também entrando em uma linha de viagens e também agora em 2016 trabalhando muito forte na linha para crianças. É muito bom trabalhar com a Cresce, porque ela tem um reconhecimento mundial e o sinônimo da Cresce hoje é qualidade. Então, acredito que esse é um dos principais fatores de... Temos a oportunidade de trabalhar com lojas que podem oferecer aos seus clientes, como a loja outside, produtos de qualidade, com garantia e uma distribuição rápida aqui no Brasil. O Igor, na satisfação, está vindo aqui na loja outside conhecer a estrutura, conhecer o trabalho de vocês e apresentar um pouquinho mais da Cresce como um produto de mergulho, como no centro falou, de altíssima qualidade. E hoje viemos aqui dar um treinamento, conhecer como é feita as vendas dos nossos produtos diretamente no ponto de venda e mostrar para o mercado todo que hoje você tem uma empresa que está estabelecida com uma Cresce, está há 15 anos no Brasil, distribuindo equipamentos de altíssima qualidade e parceiros que têm produtos à pronta entrega, conhece a fundo do produto e pode ter certeza que quando você comprar algum produto na outside, cresce, você vai ter a satisfação do produto, a garantia e a confiabilidade que a marca traz. Eu espero que a gente só tenha um amplio esse comércio. A gente vai receber aqui um treinamento também, para que a gente possa explicar melhor, nos comunicar melhor com os clientes da outside e também aprender sempre um pouquinho mais sobre esse universo vasto aí do mergulho. Agradeço aqui a presença de vocês e quando vocês quiserem comprar um produto da Cresce, vamos buscar aí na outside os melhores produtos aí. Obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado.